Olá meninas, tudo bem? Aparecendo aqui na realidade, zero maquiagem e brilhando porque está um calor daqueles aqui no Rio mas o bom disso é que vocês já conferem o antes a realidade da pessoa e no último vídeo eu apareci com uma maquiagem que como eu comentei com vocês eu acabei me empolgando, eu ia fazer uma maquiagem básica acabei me empolgando e saiu um olho um pouquinho mais intenso, um pouquinho mais pra festa, daí que eu comentei no vídeo, que caso vocês quisessem tutorial com passo a passo mais detalhes, que deixasse nos comentários que eu traria no próximo vídeo foi minha alegria, muita gente gostou se interessou, então estou eu aqui uma pausa para uma falha nossa, tinha um quadro bem aqui do meu lado e ele acabou de cair vai ficar no chão, vou ter a vontade de gravar antes então eu trouxe o vídeo pra vocês com a preparação de maquiagem super simples super fácil, tranquilamente você também consegue reproduzir a partir dos detalhes que eu vou compartilhando não necessariamente você precisa ter o mesmo produto, mas com o que você tem em casa, colocando as dicas em prática eu tenho certeza que você vai conseguir então vamos lá conferir, não se esqueça de deixar seu comentário ou sua dúvida aqui nos comentários e se você gosta de tutorial de maquiagem quer que eu traga mais opções de maquiagem usando os produtinhos que aqui eu apresento fazendo resenha, deixa o seu gostei aqui no vídeo pra eu poder saber e assim trazer mais opções então vou ficando por aqui, deixo vocês com passo a passo espero que vocês gostem, beijo! com a pele bem limpinha, começo aplicando o primer da Elf essa versão aqui é a Mineral Infosys inclusive eu gosto bastante, tem a textura levemente siliconada e eu sempre aplico na área T, nessa regiãozinha aqui T do nariz, bochecha em seguida aplico a base da Max Love base essa de alta cobertura que eu tenho testado esses dias a textura é super encorpada e confesso que eu senti um pouquinho de dificuldade pra espalhar essa base dei batidinhas pra começar e depois eu fui meio que lustrando não, não é lustrando o nome esqueci agora mas eu fui espalhando, esfregando o pincel pra tentar dar uma uniformizada em seguida fui pra sobrancelha e apliquei esse Duo da Tracta que também tenho testado esses dias e eu particularmente gostei da sua pigmentação dei uma arqueada nessa minha sobrancelha até porque ela é meio caidinha e eu achei que ele deixou um acabamento bem natural cobriu bem agora a gente vai pro corretivo vai cobrir as olheiras assim, eu tô aplicando o corretivo na cor L1 da Ruby Rose cobertura de... cobertura não corretivo de alta cobertura fiz esses risquinhos que eu particularmente adoro e depois eu espalhei com a esponjinha em seguida apliquei o pó HD pózinho solto da Vult pra selar o corretivo e dar um toque aveludado costumo depois visitar com a esponjinha que eu acho que concentra mais fácil e é um passo que eu particularmente adoro porque dá uma certa leveza na olheira de certa forma não evidencia aquele craquelado que pra quem tem muitas linhas finas a gente vai pra parte do contorno que eu confesso que é a minha favorita é a parte que eu mais gosto e eu tô aplicando o pózinho da Mahave junto com esse pincel super macio gente, o da Maquilola é maravilhoso contorno no nariz, né? que não pode faltar e eu tô gostando também de usar esse pincelzinho da Ruby Rose ele fica certinho no nariz o que eu acho que eu vou aplicar hoje é esse da Jasmine da linha Matte de Amor na cor C super opaco fica perfeito na pele eu acho ele muito lindo esse top perfeito vou aplicar o iluminador removi todo aquele pózinho solto da Vult você pode removê-lo após fazer os olhos mas aqui como eu fiz separado acabei removendo antes e agora eu vou aplicar o iluminador esse aqui o iluminador é lindo, gente é o Shiva da Make We e ele é bem não digo champanhe mas ele é bem perolado e fica lindo agora sim vamos pra preparação dos olhos e vocês vão ver que é super simples comecei aplicando a sombra de transição MA01 da Vult marquei o côncavo esfumei bastante com esse pincelzinho aqui da Make Me e é só pra dar uma profundidade vai ser a base de todas as sombras em seguida tô usando o mesmo pó que eu fiz o contorno vou aplicar por cima dessa sombra da Vult e como vocês podem ver, gente é super simples não tem muito segredo é só a gente seguir esses passos básicos e coringas tô aplicando a mesma sombra rente a raiz dos cílios inferiores pra dar uma certa continuidade já começar a dar um aspecto de olhar mais elaborado e agora eu vou com a palhetinha Mulheres Incríveis da Luzance aplicar esse douradinho é um dourado um cobrezinho um cintilante com o pincel úmido essas sombras são lindas são cintilantes mas pra pigmentar bem nos olhos o pincel tem que tá mais úmido porque seco ele fica mais difícil pra poder pegar na pele então de certa forma ajuda na pigmentação e o resultado fica bem mais bonito eu particularmente adoro esse tom dessa palhetinha agora com o delineador em gel da Luzance eu vou fazer um delineado gatinho com muita paciência muita calma não achei que é fácil gente é bem complicadinho mas a gente tem que editar porque senão se mostrar todos os erros demora bastante então com paciência até porque eu achei muito bom esse delineador eu achei preto só que eu achei que ele desliza fácil então tem que ter muita calma apontei errado mas é a sombra preta opaca dessa palhetinha a gente vai pegar e vai depositar por cima do delineado e começar a esfumar depois você tá com calma e esfumando essa técnica é muito bacana porque você não precisa necessariamente tá com o delineado perfeito dá uma dramatizada dá um aspecto de olhar mais elaborado de olho elaborado olho noite e eu particularmente tô amando porque realmente dá um efeito muito bonito e facilita bastante apliquei também rente raiz dos cílios inferiores e agora máscara pra cílios a minha favorita que vocês já sabem hipervolume da Luiz Ance em seguida eu apliquei os cílios puxiços o meu favorito que é o All Natural Zero 3 da Kiss New York e colei com a colinha a prova d'água da Maquilã depois só aplicar máscara de cílios nos cílios inferiores e o batom que vocês amaram essa semana rolou resenha da diversa é a cor Hoje Tem é um tom mais intenso de nude com fundo meio uva vinho com fundo acinzentado eu acho que combinou bastante com essa maquiagem e sem contar que se tornou bem versátil e como vocês viram na resenha eu usei outros tons de batom então foi isso minhas lindas espero que vocês tenham gostado da maquiagem depois me contem a opinião de vocês não se esqueça de se inscrever no canal deixar seu gostei e a gente se encontra no próximo grande beijo fique com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau